Quero voltar aqui com o Henrique só pra fazer uma última questão. Henrique, a gente tá acompanhando aqui, o ministro Paulo Guedes tava falando aí agora há pouco e ele falou a questão do auxílio emergencial, né? A gente tava falando um pouquinho de varejo, aí eu quero só trazer essa questão pra cá que ele falou o seguinte, auxílio emergencial será pago até outubro quando a população adulta estará vacinada, né? Guedes falou aí do impacto primário dessas medidas contra a Covid que chega a 42,4 bilhões de reais em 2001 até agora, né? Falando um pouquinho aí dessa extensão do auxílio emergencial, você acha que essa injeção de renda aí deve beneficiar diretamente as empresas de varejo, né? Quais empresas você acha que poderiam proporcionar aí boas oportunidades ainda pros investidores ficarem ali no radar, ficarem de olho? Ah, com certeza beneficia sim, Paula. E não só a extensão do auxílio, né? Que deve, como você bem disse, até outubro, mas a expectativa é que depois vai ter um Bolsa Família ampliado. 2022 ano de eleição e esse deve ser um dos principais pontos de foco ali do Bolsonaro pra chegar com uma agenda mais, entre aspas, populista pras eleições, né? Então deve ser um dos principais tópicos a extensão, né? A ampliação do Bolsa Família após o fim do auxílio emergencial. E assim, obviamente, a gente viu ali no meio do ano passado muitas empresas, principalmente aquelas de varejo digital, né? O e-commerce, enfim, se beneficiando muito desse cenário. Acho que elas continuam sendo esses casos, mas agora com as lojas abertas, né? Então, a Via Varejo, que saiu recentemente dos R$10,00 a R$11,00, bateu R$16,00, deve continuar se beneficiando. Magalu é um nome, né? A B2W também. Mas eu acho que o foco deve ser no físico, né? Que a gente tá num processo de reabertura e as pessoas estão retomando aos poucos a confiança de consumir fora de casa, né? Então, as varejistas de vestuário, como eu disse, principalmente a própria Marisa, né? C&A, Renner, se beneficiam bastante disso. Enfim, mas é um papel que a gente ouve pouco falar, né? Assim, fez bastante barulho durante o IPO, depois ficou um pouco esquecido, que a própria Centauro, né? Muita exposição a shopping, que obviamente acabou tendo uma performance bastante fraca no ano passado, pode voltar a ser um nome interessante, né? Surgiram até ruídos, poderia estar comprando a Truck & Field, a empresa desmentiu. Então, acho que o varejo vai continuar dando oportunidade, a ascensão do auxílio é um trigger, sim, é um gatilho, mas a gente deve continuar vendo, né? As empresas que já tiveram uma performance forte no ano passado continuarem se beneficiando, principalmente com a reabertura, né? Com o Via Varejo, ou a Via, né? Agora que mudou o nome, Magalu, enfim. Mas, principalmente, essas de vestuário pelo processo de reabertura e por terem sofrido bastante no ano passado. Essas outras companhias de varejo digital tiveram uma performance fraca, entregaram bastante ao longo desse ano, mas continuam ali em patamares, né? Condizentes com o que o mercado esperava. Agora, tivemos dados também, divulgados ontem, a EBIT News, né? Que a Via Varejo começou a contribuir para as pesquisas diretamente, demonstrando que o mercado de e-commerce é 10% maior do que era estimado, e tudo isso por conta da Via Varejo, né? Enfim, então, acho que cada vez mais a gente se depara com o setor sendo mais forte do que todo mundo imagina, e com uma ampla capacidade de desenvolvimento, né? Isso que é interessante. Dá para crescer inorganicamente, comprando, dá para aumentar a eficiência das suas operações, como todas elas estão fazendo, e dá para integrar, né? Dá para integrar as operações físicas com as digitais, que ainda é algo que eu acho que essas companhias becam, né? Eu acho que quando a gente olha para o que é feito lá nos Estados Unidos, essas empresas daqui têm muito a avançar, mas é um processo de maturação, né? Até em 2018 ali, se a gente comparar o que era a venda digital com o que é hoje, ninguém imaginaria que aceleraria tão rápido, né? Então, sem dúvida, é um setor que eu gosto, e não dá para deixar de ter na carteira para 2021.